Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução de alguns problemas usando o Teorema de Pitágoras. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em cada um desses triângulos, existe uma medida representada por uma letra. Nosso objetivo é determinar qual é a medida que corresponde a cada letrinha em cada caso. Vamos lá! Bom, vamos começar olhando aqui para o triângulo G-H-I, esse triângulo aqui. Percebemos que ele é um triângulo retângulo por causa da presença do ângulo de 90 graus. A gente sabe que em um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus corresponde à hipotenusa. Os outros dois menores são chamados de catetos. O que a gente pode escrever de acordo com o Teorema de Pitágoras? Podemos escrever que o quadrado da medida da hipotenusa, neste caso 17², é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, eu tenho aqui 8² mais z². Nosso objetivo, ao resolver esta equação, é determinar o valor de z. Para tanto, vamos começar calculando aqui 17². Quanto que dá? 17² é o mesmo que 17 vezes 17. Fazendo a continha com calma e paciência, você observa que 17 vezes 17 é 289. Então, isso é o que eu vou escrever bem aqui. Beleza! Em seguida, temos aqui 8². É o mesmo que 8 vezes 8, portanto, é igual a 64. E vamos repetir ainda, mais z². Ok! Então, a equação original é equivalente a essa que temos aqui na segunda linha. Para que a gente determine o valor de z, eu preciso eliminar esse 64 que aparece aqui do lado direito da igualdade. E, para tanto, a gente vai subtrair 64 unidades dos dois lados da equação. Observamos que 289 menos 64 é igual a 225. E eu escrevi bem aqui. Agora, do lado direito, quando eu subtraio 64, sobra apenas z². Então, essa nova equação é equivalente à anterior. Nós apenas subtraímos 64 unidades de um lado e também do outro. Agora, se 225 é igual a z², então z² é igual a 225. Concorda? Eu acho que sim. Deixa eu apagar essas continhas aqui. E vamos em frente. z corresponde à medida do lado de um triângulo. Então, z corresponde a um número positivo. Qual é o número positivo? Que ele vezes ele mesmo, isto é, ele ao quadrado, é igual a 225. Eu posso te dizer que este número é o 15. 15 ao quadrado é 225. Então, z, neste caso, vale 15 centímetros. Professor, você pode revisar rapidamente o que você fez? Claro que sim. Em um triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa e os outros dois menores são os catetos. De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Neste caso, ficamos com 17² é igual a 8² mais z². 17² é 17 vezes 17, dá 289. 8² é 8 vezes 8, a gente sabe que dá 64. Então, esta equação é equivalente à anterior. Bom, para encontrarmos uma equação mais simples, a gente subtraiu 64 unidades de um lado e do outro. Então, encontramos que 225 deve ser igual a z² neste caso. Mas isso é equivalente a dizer que z² é 225. Um número ao quadrado que dá 225, eu sei de cor que esse número é 15. Se você não souber de cor, você pode fazer algumas tentativas até encontrar. Você vai ver que 15 vezes 15 dá mesmo 225. Então, neste caso, z vale 15 centímetros. Vamos para o próximo exemplo. Temos aqui o triângulo KLM. Nele, perceba que o maior lado, isto é, o lado que corresponde à hipotenusa, bom, ele mede 37 centímetros. Os outros dois menores, os catetos, medem 35 centímetros e o outro tem a sua medida representada pela letra X. Bom, é essa medida que nós queremos determinar. Lembre-se que a hipotenusa fica sempre em oposição ao ângulo de 90 graus. Então, como o ângulo de 90 graus está aqui, a hipotenusa, neste caso, mede 37 centímetros. E vamos lá, vamos aplicar o teorema de Pitágoras para tentar descobrir a medida desconhecida, que neste caso está representada pela letra X. Vamos lá. Vamos começar escrevendo aqui 37², porque o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da medida da hipotenusa, bom, isso deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, neste caso, 37² deve ser igual a 35² mais X². Aqui está. Professor, então, a gente tem que conhecer o valor de cada uma dessas potências, né? Bom, vamos lá, vamos determinar quanto que dá 37². Fazendo a continha com muita calma e paciência, você vai observar que 37², isto é, 37 vezes 37, dá 1.369. E é isso que eu vou anotar bem aqui neste cantinho. Como vimos, o resultado de 37² é 1.369. Agora eu vou apagar essa continha que a gente fez. Professor, mas a gente ainda tem que saber 35², né? É verdade. Vamos calcular. Fazendo essa continha com calma e paciência, você vai ver que 35², isto é, 35 vezes 35, dá 1.225. Vamos anotar. Aqui está. E eu ainda vou escrever aqui, mais X². Deixa eu apagar essa continha aqui. Beleza, vamos seguir em frente. Para determinar o valor de X aqui, neste caso, eu quero que ele fique sozinho do lado direito da igualdade. Então, eu vou subtrair 1.225 unidades dos dois lados. Para ver com quanto que a gente vai ficar do lado esquerdo, eu preciso fazer a continha. 1.369, aqui está, menos 1.225. Tudo pronto. O resultado é 144. Então, do lado esquerdo dessa igualdade, subtraindo 1.225, ficamos com 144. Agora, do lado direito da igualdade, subtraindo 1.225, ficamos apenas com X². Agora, se 144 é igual a X², você concorda que X² é igual a 144. Deixa eu apagar essa continha aqui. E, para continuar, vamos observar que X corresponde à medida do lado de um triângulo. Então, X representa um número positivo. Qual é o número positivo? Que ele vezes ele mesmo, isto é, ele ao quadrado, dá 144. Se você não souber de cor, mas fizer alguns testes, você vai verificar que 12 vezes 12 é 144. Então, neste caso, X corresponde a 12. 12 o quê? 12 centímetros. É isso aí. Professor, o senhor pode revisar rapidamente o que o senhor fez para determinar o valor de X neste caso? Claro que sim. A gente tinha aqui um triângulo retângulo. A gente observa isso pela presença do ângulo de 90 graus. Em oposição ao ângulo de 90 graus, você tem a medida da hipotenusa aqui. Ela mede 37 centímetros. De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Aqui, um cateto mede 35 centímetros e o outro é desconhecido, indicado pela letra X. 37 ao quadrado, a gente viu que dava 1.369. Fizemos a continha para ver. Vimos também que 35 ao quadrado, isto é, 35 vezes 35 dá 1.225. E essa outra parte aqui apenas repetimos. Dessa linha para a seguinte, a gente subtraiu 1.225 unidades dos dois lados dessa igualdade. Do lado esquerdo, ficamos com 144. Do lado direito, ao subtrair 1.225, sobrou apenas X². Se 144 é igual a X², você concorda comigo que X² é igual a 144. X corresponde à medida do lado de um triângulo, portanto, corresponde a um número positivo. Qual é o número positivo? Que ele vezes ele mesmo, isto é, ele ao quadrado dá 144. Se você não souber de cor, você pode fazer uns testes para verificar e vai observar com tranquilidade que X vale 12. No caso, 12 centímetros. Beleza! Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente determinar a medida indicada aqui pela letra A neste triângulo. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus